Pedro da Costa Eis-me aqui, Senhor Que maravilha poder estar diante da Tua presença Estou aqui, meu Pai, diante de Ti Com meu coração cheio de orgulho E poder ouvir da Tua boca o meu nome Estou aqui, meu Pai, diante da Tua presença Obreiro da Tua casa Servo de Ti, Senhor Estou aqui, me rendo diante do Senhor Pedro, Seu nome não consta no livro da vida Como assim, Senhor? Eu tenho 25 anos de igreja 20 anos de obreiro te servido, meu Pai Quantas vezes eu deixei de fazer a minha vontade Quantas vezes eu deixei de fazer os meus a favores da minha casa Para te servir a Tua obra 20 anos de servido, meu Pai Dando o meu máximo para Ti De todo o meu coração Não, Pedro No início você tinha o coração puro Fazia tudo por amor Mas o tempo passou e lhe venceu E logo passou a fazer as coisas do seu jeito Fazia murmurando E falava mal dos pastores E dos seus irmãos da obra Senhor Quantas vezes eu fui perseguido Pelos pastores mesmo dentro da igreja Quantas vezes eu fui perseguido pelos meus irmãos de obra, Senhor Que falavam de mim, meu Pai Quantas vezes, Jesus Senhor, mas quantas vezes eu levei pessoas para a igreja Quantas pessoas eu expulsei em Teu nome, meu Pai Quantas vezes eu fiz a Tua obra Quantas vezes eu estive na Tua casa te buscando Quantas vezes eu estive na igreja queimando o demônio, Senhor E para que, Senhor? Para que adianta, Senhor? 20 anos de ter vindo 20 anos de ter uniforme Não ouvi na Tua boca Que o meu nome não está escrito nesse livro Porque E trai-se Pedro Pedro Se você se sentir justiçado Por que não clamou a mim? Por que não veio até mim? E as almas que você ganhou Muitas foram salvas Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro E perder a sua salvação? E os demônios que você expulsou Foram expulsos em meu nome Senhor Eu reconheço meu Pai Que eu estava vivendo o sono da morte Eu reconheço meu Pai Que eu estava vivendo uma sensação de bem-estar Meu Pai Mas é porque eu achei Que só pelo fato de eu ser um breiro Eu não precisava buscar meu Pai Eu não mais participava do jejum de Daniel Porque eu achava que eu não precisava Porque eu achava que para me título era tudo Porque eu achava que isso daqui meu Pai Isso daqui já era tudo Eu já tinha alcançado meu objetivo Mas Jesus Deus meu Deus poderoso Me dá mais uma chance Meu Pai Me dá mais uma chance Senhor Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Me dá mais uma chance Meu Pai Não Pedro Você teve muitas chances O seu uniforme recebeu Agora arreda a chinise E para o Pai Não Não Eu sou o breiro 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 Não 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 Senhor Me dá mais uma chance NÃO